O ser humano é capaz de fazer coisas horríveis para alcançar os seus interesses, como no caso desse sujeito mau caráter aqui, olha só pra carinha de otário dele, o nome desse cara é Guy e ele queria muito ser um ator famoso, mas como ele não tinha talento nenhum, esse imbecil simplesmente resolveu fazer um pacto com o diabo, e sabe o que ele ofereceu em troca da fama? Sua alma? Não, esse maluco simplesmente vendeu a própria esposa, a Rose, pro diabo, pra que ela fosse usada pra gerar o filho do capiroto, e o mais doido é que o Guy não contou nada desse pacto pra sua esposa, e a mulher só foi perceber a enrascada que tinha entrado quando a criança nasceu com chifres, porque até aquele momento do parto, a Rose acreditava que estava apenas grávida de seu marido. E se você tá achando isso muito bizarro, calma que são apenas os segundos iniciais da série Pobre Diabo, que pra quem quiser assistir, está disponível no Max, e conta as aventuras malucas do filho meio afeminado do Coisa Ruim. E por falar no Coisa Ruim, aparentemente nem ele queria um filho, porque segundo ele, alguns malucos de uma seita o drogaram e o forçaram a isso. A série não chega a explicar como que o satã engravidou a Rose, mas como ele tava lá, existem grandes chances de ter sido da maneira tradicional, você sabe né, com sexo. E se realmente tiver sido dessa forma tradicional, as coisas foram muito mais perturbadoras do que parecem, já que a mulher não se lembra de nada disso, ou seja, eles drogaram ela e fizeram tudo sem ela perceber. O que transformaria o Guy em um grande FDP, na realidade ele já é né, vender o esposo pro diabo. Mas uma coisa que eu achei estranho, é que a série não mostrou se o pacto do Guy realmente funcionou. Porque depois dos primeiros segundos da série, ele se tornou um personagem secundário e apareceu muito pouco. Mas o fato é que desse acordo injusto, nasceu o anticristo, que estava destinado a destruir a humanidade quando atingisse a maioridade diabólica. Que era em 666 meses, que fazendo uma continha rápida, dá 55 anos e meio. Mas incapaz de abandonar seu filho, por mais maligno que ele pudesse se tornar, a Rose resolveu cuidar dele, até que ele atingisse essa tal maioridade diabólica. E por causa disso, ela teve que se mudar pro inferno com seu bebê, que acabou recebendo o nome de Stan. Que se você reparar, é só o nome Satã, sem a primeira letra A. Mas enfim, o fato é que Rose e o Stan formaram uma família bastante maluca lá no inferno. Porque além do Satã, que estava muito presente na vida de seu filho, também tinha o maluco do Guy, que foi morar no inferno e se tornou o padrasto do anticristo. E essa parte eu confesso que achei bem bizarro. Porque se fosse eu no lugar da Rose, tinha metido o pé na bunda do Guy, assim que descobri que ele me vendeu pro diabo. Mas enfim, segue o roteiro. O fato é que o tempo foi passando e o Stan rapidamente atingiu os 665 meses de vida. Ou seja, ele tinha 55 anos. Mas por causa do seu lado demoníaco, ele parecia ser apenas um adolescente normal. Com no máximo uns 18 anos. Mas mesmo sendo filho do diabo e criado pessoalmente por ele, o Stan não aparentava ser maligno ou ameaçador. Pelo contrário, ele era um moleque magricela, asmático e muito nerd. Que por ironia do destino, acabou herdando o sonho de seu padrasto Guy. E queria se tornar um ator. É, ao invés de destruir a humanidade, o anticristo queria ser um ator. Porém, o Satan não conseguia enxergar esse lado mais doce de seu filho. E via nele um potencial maligno que ninguém mais conseguia ver. E por isso, assim que ele completou os 665 meses de vida, o Satan resolveu enviá-lo pra Nova York. Pra que Stan preparasse as coisas pra destruir a humanidade, assim que completasse os 666 meses de vida. E você pode estar se perguntando, como exatamente ele iria destruir a humanidade? Bom, o diabo deu a seu filho, a Caixa do Armagedon. Um artefato diabólico que poderia ser aberto apenas pelo anticristo. E quando aberto, liberaria incontáveis tipos de horrores na humanidade. E assim, destruiria tudo. E acompanhando o Stan nessa missão em Nova York, tínhamos a prima diabólica dele. A Samael, o anjo da escuridão. Que gostava de possuir humanos e destruir a vida deles. Também tínhamos o padrinho de Stan, o Mephisto. Um gato diabólico que gostava de fazer pacto com humanos pra recolher a alma deles. E pra completar a equipe, tinha o Cerberus. Que diferente da mitologia, aqui na série só tem uma cabeça. E por algum motivo não explicado, ele era a criatura mais educada e gentil do inferno. E a série acompanha as aventuras desse grupo de demônios. Enquanto eles tentam se adaptar no mundo humano. Causando todo tipo de caos por onde quer que passem. Mas lembra que eu disse que o Stan queria ser um ator? Pois então, contrariando as vontades de seu pai. Ao invés de começar os preparativos pra destruir a humanidade. Ele resolveu usar esse mês na Terra pra procurar um trabalho como ator. E pra não desapontar o seu pai, Stan também ia procurando formas de convencê-lo de que os preparativos pro fim do mundo estavam indo bem. E mesmo não tentando destruir nada, parece que Stan estava destinado a levar o caos. Porque onde quer que ele fosse, coisas ruins iam acontecendo à sua volta. O que só deixava o diabo contente, achando que o seu filho era muito maligno e destruiria a humanidade. Inclusive, durante essa sua estadia na Terra, o Stan até se apaixonou por uma moça chamada Gab. Mas basicamente, o romance dos dois é algo meio que proibido na série. Mas além de muito sangue e coisas diabólicas, a série também gosta muito de zoar coisas atuais. E um dos episódios que eu mais gostei foi um onde eles zoaram com os incelos. Que queriam destruir a humanidade só porque não conseguiam pegar mulher. E no final, depois de matar dois incelos por acidente. O Stan simplesmente foi lá e beijou o terceiro. Tudo pro cara se sentir mais querido e parar de tentar destruir a humanidade. Então ele é? É. É. E se você tá achando esse comportamento do Stan bastante suspeito. Saiba que as coisas vão piorar ainda mais. Porque em um determinado momento, querendo provar que conseguia se virar por conta própria. Stan resolveu parar de aceitar dinheiro de seus pais. Porque o Satan tava mandando dinheiro pra ele poder se sustentar. Só que tinha um pequeno problema aqui. Stan estava tentando a carreira de ator. E no mundo da série, atores não ganhavam dinheiro com a atuação. Mas sim fazendo... Deixa eu ver como que eu posso explicar isso sem ter problemas com o YouTube. Digamos que os atores no mundo da série ganhavam dinheiro ordenhando homens em becos escuros. Acho que deu pra entender o que eles faziam. E o Stan também entrou nessa brincadeira pra poder descolar uma grana. Mas calma que as coisas ainda vão ficar mais suspeitas. Porque como um anticristo, Stan possuía alguns poderes bastante interessantes. Que por ser muito novo, ele ainda estava aprendendo a usar. Como por exemplo, o estalo mortífero. Que lhe permitia explodir uma pessoa apenas com um estalar de dedos. Um poder bastante apelão. Mas o anticristo também tinha um outro poder muito mais apelão do que esse. Que era conceder a imortalidade pras pessoas. A um pequeno custo é claro. Que no caso, era chupar o c*** do anticristo. É, é isso mesmo que você ouviu. No mundo de pobre diabo, chupar o c*** do anticristo concede a imortalidade. Só que tem um pequeno detalhe. O Stan não controla esse poder. E qualquer um que chupar o orifício dele, automaticamente se torna imortal. E obviamente, teve um maluco que ficou um episódio inteiro correndo atrás do Stan. Tentando chupar o buraquinho dele. E o pior é que no final, o sujeito realmente conseguiu. Em resumo, pobre diabo é uma série que faz muita piada com religião. Principalmente, envolvendo o céu e o inferno. Não tem nada de muito apelativo. Mas se você não gosta desse tipo de humor, não recomendo que assista a série. Mas se você não se importar, pode assistir que a história é bem divertida. E ainda tem algumas reviravoltas bastante legais. E aí, você conhecia ou não a série pobre diabo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas se tiver gostado do vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E também, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Das vezes que o frango robô zoou os desenhos. Corre lá pra ver que tá bem louco. E aí, dá para ver. E aí, dá pra ver.